O que a gente vê é um clima de muita festa, de muito otimismo na arquibancada. Talvez até o reflexo desta noite tão agradável que nós temos hoje. Quem acompanhou as entrevistas nos últimos dias percebeu que os jogadores estão muito concentrados e com muita sede de vitória. Vamos ver se esse discurso se reflete em campo. Um templo do futebol. É um palco perfeito para o jogo de hoje. Se você ainda não notou, a bola já está rolando por aqui. Recuperaram a bola e partiram para o ataque. Lançamento por entre a defesa. Meteu ali pela direita. Lá vem ela por cima. Paulo Vitor. Lá vai ela pela lateral. Paulo Vitor. Fez a ligação com o ataque. Henrique. Jogou na frente para ver o que dá. Partiu pela direita. E aí e aí e aí